Olá, estamos começando agora mais um Alagoas Arte e Cultura só para você, nosso fiel telespectador. O programa de hoje, como sempre, no Bloco Central, você já está acostumado, a gente faz aquela viagem pelo Mundarel da Cultura Alagoana, sempre uma entrevista com alguém das artes plásticas, das artes visuais, do folguedo, da poesia, vamos ver o que vai ser hoje. E aqui nesse palco maravilhoso, palco que leva o nome da Grande Dama do Teatro Alagoano, nós já estamos, como sempre, com a boa música, dessa vez com a voz potente, feminina, uma voz doce, adocicada da Andréa Laís. Andréa, é um prazerzaço estar com você aqui. Prazer, todo mundo. A gente já vinha costurando essa vinda, mas você está difícil. Demorou um pouquinho, não foi. Está difícil, olha, a Tônia quase não vem. Era para esperar o seu dia sair. Não sei o que lá, não vou, não, meu Deus do céu. Ela e a Miran Abes, olha, estou dando o recado, vou pegar você por condução coercitiva. Vou fazer, que a Miran é também, o Paulo, não sei o que lá e tal, eu vou para a semana e nunca vem. A Andréa estava assim também, mas agora veio. Agora vim. Agora veio. E veio, como você falou, veio na oportunidade de lançamento do seu CD. É o primeiro CD, Andréa? Isso, é o primeiro CD, por isso a demora, mas ele finalmente saiu, o Solar, e a gente acabou de lançar. Sol-lar? Solar, tudo junto. O Solar. É, tudo junto, Solar. Isso. E a Catar fresquinha, acabou de lançar e agora sim eu estava pronta para vir no seu programa. Está bom, está bom. Olha, então você lançou quando? São quantas faixas? Faixas, a gente sempre pensa, o lado A e o lado B. O CD tem 10 faixas. São 10 faixas, a gente lançou dia 17 de novembro, lá no Teatro Deodoro, inclusive no aniversário dos 107 anos do Teatro Deodoro. Histórico, né? Foi uma honra, foi uma alegria. E estar com eles é sempre uma alegria. Solar Band, já tem o nome. É, Solar Band. Então, vamos começar a ver esse trabalho, como é que está, e depois a gente vai pegando o carreirão da conversa. Vamos começar ouvindo o quê? Vamos sim, a gente vai escutar agora Eu Sempre Avisei, que é uma música de um compositor baiano, Luizão Pereira, que eu tive o prazer de conhecer por intermédio do diretor musical Fabinho Oliveira. Ah, então vamos lá. De Luizão, ouvindo aqui na voz dessa fabulosa intérprete, que é a André Laís. Guarda em mim lembrança de nós dois Vale muito, já me fez sorrir Eu sei que nada vai contigo Sou apenas algo que se foi Se agora o seu novo amor É bem melhor, é o que te faz feliz Não repare nos meus olhos tristes De quem te vê partir É melhor sorrir Eu sempre avisei Que podia acontecer De um dia você olhar pra nós E não mais me vê Eu sempre avisei Que podia acontecer de mim, e mesmo assim você Olha pra vocês Eu sempre avisei Que podia acontecer de mim, e mesmo assim eu ou . Eu sempre avisei A senderaying smelsea-nente-nenta aqui e vocês vão estar mais favorite Se agora o seu novo amor É bem melhor, é o que te faz feliz Não repare nos meus olhos tristes De quem te vê partir, é melhor sorrir Eu sempre avisei que podia acontecer De um dia você olha pra nós E não mais me vê Eu sempre avisei que podia acontecer De um dia você olha pra nós E não mais me vê Que maravilha, que beleza, Andréa, que doçura E que fossa, né? Que fossa, sim. É a nossa Lupicínia Rodrigues agora, Júlio. Não podia faltar, não, no CD. Não, mas é uma fossa legal, aquela... Luizão é aquele que era baixista? Luizão do baixo, não, né? Não, não. Luizão da antiga, não, né? Ele é compositor... Aquele tá vivo, né? Graças a Deus. Ele é compositor e produtor musical lá em Salvador. Isso, isso. Qual é a tônica do disco? São composições de intérpretes alagoanos, não alagoanos? Como foi a negociação desse repertório? Porque você... Eu tava vendo, né? Que a gente grava antes aqui... Todo mundo já sabe, né? Que a gente grava antes, depois é dita. Então, eu tava vendo você cantar ali. E a segunda música, se eu não me engano, você é do... A que a gente vai ouvir agora é do... A segunda são de dois cariocas. É, é isso. Do Ronaldo Bastos. Do Ronaldo Bastos e Celso Fonseca. O Celso, que eu conheço também. Isso, que eu conheci por intermédio do Júnior Almeida. Como foi essa negociação de você garimpar esse repertório? É uma história importante do disco. Na verdade, o Júnior Almeida é um grande parceiro na produção, na própria... De pensar o disco, na proposta... O Júnior faz um show com você, né? Do repertório. Isso, reflexo desse show, que é o Canções de Amor e Ódio, que a gente já faz uns três anos. A gente começou um diálogo e começou a garimpar algumas composições. Inicialmente, composições dele. Que, em sua maioria, ainda no CD, são composições do Júnior Almeida com alguns parceiros. Mas aí, no processo final, que a gente já estava maturando a ideia do disco, apareceram algumas surpresas. O Júnior me apresentou essa música, A Voz do Coração, do Ronaldo Bastos e do Celso Fonseca. E também teve essa outra surpresa de um não alagoano, que foi o Luizão, que foi por intermédio do Fabinho, que conhecia ele. Mas, no restante, a maioria são de compositores alagoanos. Então, vamos ouvir agora a do Ronaldo Bastos e do Celso Fonseca. A Voz do Coração. A Voz do Coração. Quem poderá em vão calar a voz do coração? Se o amor quiser partir num dia de manhã sem avisar. A voz me dita o que fazer, tingir de outra cor, a cor da solidão, fazer dessa manhã amor em paz. Meu mundo não caiu, preciso lhe falar. Eu gosto de você demais. Preciso lhe dizer de todo coração a falta que você me faz. Quem poderá em vão calar meu coração? Quem poderá em vão calar meu coração? Quem poderá em vão calar a voz do coração? Quem poderá em vão calar a voz do coração? Quem poderá em vão calar o coração? Quem poderá em vão calar o coração? Quem poderá em vão calar o coração? A voz me dita o que fazer, tingir de outra cor, a cor da solidão. Quem poderá em vão calar o coração? 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 Meu mundo não caiu Preciso lhe falar Eu gosto de você demais Preciso lhe dizer De todo coração A falta que você me faz Quem poderá em vão Calar meu coração Quem poderá em vão Calar meu coração Muito legal, é por isso que eu estava falando na questão do lupicínio, são duas músicas em que a questão da paixão, da perda, ela está bem presente, ela está bem como era o nosso grande lupicínio Rodrigues. Eu acho que era uma coisa forte, sempre foi uma coisa forte minha, sempre gostei de músicas de muito sofrimento, muito dramáticas e por mais que o disco tenha outras coisas, mas eu acho que isso é uma identidade forte que não podia deixar de faltar. É que você já vem um pouco trabalhando ela no show com o Júnior, o Carreirão tem sido por aí, né? Por aí, exatamente. A gente está encerrando esse bloco agora, para encerrar, a gente encerra com a música, quando voltar a gente vai estar fazendo uma de nossas viagens pelo mundaréu da cultura alagoana e ao final do programa, no terceiro bloco, você volta. Mas para encerrar esse bloco agora, a gente vai encerrar com o quê? Vamos encerrar com o Verde, que é uma música do Júnior Almeida, lindíssima, foi uma das primeiras músicas, eu acho, de compositor alagoano que eu interpretei e me apaixonei por essa música do Júnior. E foi uma alegria poder regravar agora, que ela já foi gravada pela Wilma, pelo próprio Júnior. Muito bem, então o Verde, daqui a pouco intervalozinho e voltamos com o nosso Alagoas Artes e Cultura. Fico um pouco mais com o André Laís. Ainda que queira mais, é tão verde fruta crescendo pra mim Regarei os segredos da espera com a calma que o tempo pede Se o medo vem do desejo de não sofrer mais, quem dera que esse medo não venha jamais Impedir que a emoção tome forma de amor, ilumine, seduza, enfim, traga cor Traga luz e calor feito o mar e a cidade Uma fogueira de lenha, sonhos de liberdade Um sorriso em seu rosto Corações à vontade Ainda que queira mais, é tão verde fruta crescendo pra mim Regarei os segredos da espera com a calma que o tempo pede Se o medo vem do desejo de não sofrer mais, quem dera que esse medo não venha jamais Impedir que a emoção tome forma de amor, ilumine, seduza, enfim, traga cor Traga luz e calor feito o mar e a cidade Uma fogueira de lenha, sonhos de liberdade Um sorriso em seu rosto Corações à vontade Se o medo vem do desejo de não sofrer mais Quem dera que esse medo não venha jamais, quem dera que esse medo não venha jamais Impedir que a emoção tome forma de amor, ilumine, seduza, enfim, traga cor Traga luz e calor feito o mar e a cidade Uma fogueira de lenha, sonhos de liberdade Um sorriso em seu rosto Corações à vontade Corações à vontade Corações à vontade